Você ligado no Estação Notícias e TV, sempre trazendo entrevistas importantes para nossa população brejense, conversando com as personalidades do mundo da política, os profissionais também, é sempre muito importante. Hoje eu tenho a honra de conversar com o Dr. Luiz Carlos Mesquita, ele que é cirurgião geral e obstetra, está aqui no Brejo há mais de 30 anos. Dr. Mesquita, seja bem-vindo ao nosso Estação Notícias e TV. Hoje aqui o grande encontro dos mesquitas, né? É, o grande encontro. E é um prazer receber você aqui na minha casa e um prazer também falar para o pessoal do Brejo da Mare de Deus, para todo o povo do Brejo da Mare de Deus. O povo esse também quer conhecer um pouco mais da sua história. 30 anos já aqui em nosso solo brejense. Como foi essa sua vinda para cá? De onde mesquita é natural? Não é brejense. Fiquei sabendo, depois a gente fala um pouquinho. Já teve o título de cidadão brejense. Mas é natural de onde? Eu sou natural do Recife. Capital. Recife, capital. Eu sou do bairro de Casa Forte, mais especificamente, né? Eu tenho minhas raízes hoje até hoje presentes lá. E aí, como veio para o Brejo? Eu vim para o Brejo através de um concurso do Estado. Através da pessoa de José Inácio, que era o prefeito do Brejo da Mare de Deus. Me convidou e eu aceitei o convite de vir para o Brejo da Mare de Deus. E aí veio ser médico aqui na cidade? Eu vim a ser médico. Já conhecia o Brejo da Mare de Deus. Eu vim aqui na festa da cenoura. Conheci aqui Israel, era o prefeito. Achei e gostei da cidade. Quando houve o convite através de José Inácio, eu prontamente aceitei. Doutor Mesquita, como foi trabalhar com José Inácio? Olha, trabalhar com José Inácio é muito bom. Aprendi muito com José Inácio. Inclusive, eu devo a minha vida política a ele. Porque foi lá no Tambor, porque a primeira vez eu falei no começo. E José Inácio me escalou, disse, você hoje fala no começo. E comecei a falar e não parei mais. Até hoje. Houve algum convite dele para que o doutor Mesquita ingressasse na política? Houve um convite dele. Posteriormente, eu fui convidado. E tive o prazer de ser vereador junto com José Inácio. Eu e José Inácio, né? E fomos dois, ele em primeiro lugar e eu em segundo lugar, mais votado aqui no centro de Brejo da Mare de Deus. Tive essa honra de receber essa votação maciça aqui em Brejo da Mare de Deus. Trabalhou com José Inácio, veio a convite dele. E o hospital do doutor José Carlos de Santana? O que tem a falar sobre os seus atendimentos ali? O hospital, há 30 anos atrás, o hospital era pequeno. A gente com o José Inácio fez várias reformas no hospital. E posteriormente começamos a operar no hospital. Tive o prazer de fazer a primeira operação cesariana aqui de Brejo da Mare de Deus. Foi eu que fiz. A primeira traqueostomia de urgência foi eu que fiz aqui nessa cidade também. E hoje eu lamento a gente não ter mais um hospital, né? Hoje tem essa tristeza de dizer isso. Tem apenas os escombros de um hospital, né? Os escombros do hospital. Foi demolido. Como o senhor viu essa demolição do hospital? Eu vejo com muita tristeza, né? Eu vejo o hospital praticamente, se acabou o hospital, trocou o hospital para a UPA Camarão, né? E a UPA é uma unidade de atendimento simples, atendimento simplificado. E o gestor da secretaria começou a usar o hospital de Jataúba como referência. E eu conheci Jataúba sendo referência nossa e não nós dele. E isso foi muito ruim. Eu acho que nós perdemos, nós voltamos ao tempo. Em vez de providir, regressamos. E me diga uma coisa, o senhor falou no gestor da saúde. É o senhor José Edson de Souza, ex-prefeito do município. O senhor chegou a trabalhar com ele na gestão do Zé Inácio? Cheguei a trabalhar com ele. Cheguei a trabalhar com ele. Em quais circunstâncias? Ele como... Na época ele era vice-prefeito, né? Na época ele era vice-prefeito e secretário de saúde. Depois ele foi prefeito. Depois eu saí do hospital. Tive problemas particulares e saí do hospital. Mas problemas particulares no trabalho ou com alguém? Junto com ele. Junto com Edson? Junto com... Eu não quero nem contar a história do que eu passei lá. Isso aí eu acho que é melhor nem falar. A história que eu passei lá. Mas hoje, só para finalizar esse assunto, então Edson e Mesquita não se batem, não se topam de falar. É irreversível, né? É irreversível. Eu poderia até reverter isso, mas diante dos absurdos que ele faz hoje no município, é irreversível. Nem existe uma conversa entre vocês? Não. Não existe, não. Não existe. Se falando de saúde, hoje, como o senhor vê a atual gestão da saúde? Nós falamos da questão do hospital, mas e a situação da saúde do Brejo como um todo? Como o senhor vê? Olha, eu vejo com muita tristeza o ponto que nós chegamos, né? Nós fazíamos, na minha época, eu fui diretor do hospital. Na minha época a gente tinha cirurgia na segunda, na quarta e na sexta. Eu acho que ela funcionava a todo vapor. Com vários internamentos, setor de pediatria lotado, setor de clínica médica lotado e setor de cirurgia também lotado. A gente prestava assistência, não só para a Brejo da Madeira, a gente prestava assistência para toda a região, inclusive Jataúba. Sem querer desmerecer Jataúba, mas Jataúba não pode ser referência nossa. Jataúba sempre foi, sempre usava o nosso serviço aqui e hoje o nosso hospital é lá. É triste, né? Ver uma situação como essa, o senhor como médico, passou muitos anos ali atendendo, inclusive foi diretor do hospital, falou dessas cirurgias todas que eram realizadas lá e hoje não temos mais nada praticamente. É lamentável. Doutor Mesquita, no mundo político, foi vereador. Existe uma situação que se comenta dos bastidores da política até, que as pessoas dizem que foi um momento seu lá, histórico, até na Câmara de Vereadores, chegou a rasgar uma ata de reunião e isso aí complicou um pouco sua vida política. Como é que foi? Não, acho que não complicou não. Eu não quis participar de uma corrupção, né? Na época a gente votou um projeto, nós votamos contra um projeto que Roberto Asfora tinha de pagar dois milhões de reais emprestados para pagar em quatro anos. E esses dois milhões seriam dois anos na gestão dele e dois anos para a próxima gestão. A gente não achou justo ele deixar uma dívida para a próxima gestão e resolvemos reprovar o projeto. E o plenário da Câmara reprovou o projeto. E quando chegou, na passagem de um ano para o outro, mandaram eu assinar a ata com o projeto assinado. Eu disse que não assinaria aquela ata com o projeto. Com o projeto aprovado. Com o projeto estava lá aprovado na ata e queria que eu participasse desse. Eu disse que não participava. Me ofereceram dinheiro, eu não vou dizer quanto. E aí trouxeram? Através de interlocutores vieram me oferecer dinheiro para aprovar o projeto. Eu disse que não aceitava. Me aborreci e disse que eu não assinava aquela ata. Nunca assinaria aquela ata. Porque uma das minhas funções como primeiro secretário da Câmara seria assinar aquela ata. Eu tinha que assinar a ata. Para que a ata fosse levada ao Banco do Brasil e o dinheiro sair. Teria que assinar o presidente e o primeiro secretário. E eu não assinei. E o dinheiro não saiu até hoje. Isso é uma declaração, de certa forma, até um pouco nova para a população brasileira. Que acho que muitos não tomaram conhecimento. Muitos não tomaram conhecimento. Porque algumas pessoas até dizem, não, a Mesquita é doida. A Mesquita rasgou a ata da reunião. Rasguei e rasgaria de novo. Rasguei e rasgaria de novo. Você arrependeu o momento? Não me arrependo. Não gosto de corrupção. Não tolero corrupção. Faz parte da minha índole isso. E como foi a sua experiência nos quatro anos na Câmara de Vereadores de Brejo? Olha, na minha experiência, aprovei vários projetos. Aprovei vários projetos. Projetos ligados à saúde. Sempre projetos ligados à saúde. Teste do pezinho. Diabetes. E vários outros. Que eu não estou bem recordando agora. Mas, assim, com os demais vereadores é difícil. É difícil porque você nada sozinho. Você quer fazer as coisas certas sozinho. E, na minha época, eram nove vereadores. E a gente votava o projeto. Eu votava contra. E perdia por 8 a 1. Toda vez que perdia. Projetos polêmicos. Eu fiz discursos polêmicos. Em relação a... Dinheiro. Dinheiro não. Verbas. Votaram o projeto na Câmara. Votaram o projeto na Câmara. Para você receber R$ 12 mil por mês. Para pagar IPVA do seu carro. Para pagar... Despesa de combustível do seu carro. E eu fiz um discurso muito duro contra. Porque eu acho que a gente tem que legislar para o povo. E não legislar para o nosso bolso. E o placar foi 8 a 1. Tomasquita, o senhor me falando isso. E aí... O placar de 8 a 1. Um votou contra. Mas o senhor fala que tinha corrupção. Era uma Câmara corrompida naquela época? Eu acho que a Câmara é corrompida até hoje, né? Essa é a sua visão? É. Até hoje. É a minha visão ainda. Até hoje. Muitos ainda estão lá, né? Com interesses particulares. E por que o doutor Mesquita não quis mais disputar a eleição em brejo? E até mesmo... Olha, eu... Para a Câmara, eu não tenho mais interesse em votar, não. Eu acho que a minha experiência que eu tive lá... O que eu tive de dar na Câmara, já dei. Eu acho que não é interessante você passar 3, 4, 5 mandatos na Câmara. Eu acho que isso não é bom para o povo. Eu acho que tem que ser renovada a Câmara. Eu acho que, no máximo, 2 mandatos. Renovar todo mundo. E... Eu acho que não é interessante. Para mim, eu não pretendo mais. E agora, nesse caso, então, Mesquita é um bom nome para ser o vice aqui de alguém na eleição de 2020? Mesquita tem candidatura própria? Como é? Faz parte dos meus planos ser candidato à majoritária na próxima eleição, né? A prefeito. Isso aí faz parte dos meus planos. Está engatinhando ainda, mas é uma coisa que está bem crescendo muito. Eu vou recebendo um apoio popular muito grande e isso deve realmente se concretizar em 2020. Mas já é uma decisão prego batido, ponta virada, doutor Mesquita? É uma decisão prego batido, ponta virada. Vai ser candidato à prefeito. Só Deus pode interferir, né? Hoje é pré-candidato. Hoje sou pré-candidato. Doutor Mesquita afirma que é pré-candidato à prefeito. Com certeza, né? Já tem partido? Não, partido estamos conversando. Estamos conversando, aguardando algumas decisões que devem vir em breve, né? Devem vir em breve as decisões e faz parte do meu projeto para 2020. Se comenta muito, Doutor Mesquita, que no nosso município é muito polarizada a política. Roberto Asfora, doutor Edson e Elidio Mesh. O que é que o Mesquita pensa a respeito disso? Disputar uma eleição, onde tivemos na eleição passada, por exemplo, uma situação de Santos de Josa, que tentou, inclusive, ser o novo, fazer o diferencial, mas não conseguiu emplacar. Olha, quando eu comecei a alimentar essa ideia de ser candidato à prefeito, viaram a mim e disseram que eu ia ter 80 votos. Hoje eu já soube que eu tenho 2 mil votos. Então eu estou subindo. Mas soube através de quem? Conversa de Rua, né? Conversa de Rua. Vieram dizer que eu ia ter 80 votos. Eu disse, menos do que Santos. Eu disse, é, 80 votos. Hoje, essa mesma pessoa veio dizer agora que eu chego a 2 mil votos. Então eu estou satisfeito, né? Eu estou satisfeito porque a política não tem dono. A política não tem dono. Você vê, faz 20 anos que a nossa política é dominada por duas pessoas. O Roberto Asfora e Edson. São duas pessoas. Mandando na política, mandando na política. E isso acarretou um prejuízo muito grande para o Brasil é mais de Deus. Hoje, você vê Jataúba. Eu estive agora na festa de Jataúba, na festa política de Jataúba, convidado por Boy. E deu uma volta na cidade e fiquei impressionado como Jataúba cresceu. Ele disse, nós crescemos mais do que Brejo. E crescemos, e eles cresceram mais do que nós. Hoje nós estamos aí no atraso. Esses dois grupos levaram o Brejo ao atraso. Hoje, essa semana eu vi o Hilário falando, gravou um vídeo, dizendo que faz 20 anos que ninguém faz um colégio em São Domingos. Aí eu disse, prefeito, lembre-se também, faz 20 anos que vocês não fazem nada. Porque faz 20 anos que não tem barragem. Hoje o Brejo da Madeira não tem água. O Brejo não cresceu, a população cresceu. O Brejo continuou pobre. E estamos aí sem água hoje. Eu compro água hoje. Nós compramos água hoje. Temos a barragem da Barra do Farias abandonada. Por 20 anos abandonada a barragem da Barra do Farias. Não crescemos na saúde. Há 20 anos atrás nós tínhamos um hospital a todo vapor. Hoje nós não temos mais hospital. Perdemos até o correio agora. Por último, perdemos o correio. O Brejo está perdendo a sua identidade. O Brejo, isso é força de um líder político. Você não tem líder político. Porque um líder político não deixava o correio sair nunca daqui. Isso é falta de liderança política. Sem dúvida alguma. E a política não tem dono. O dono da política é o povo. Quem decide é o povo. Hoje o comércio, nós temos um comércio hoje parado. Que não vende. Nós temos aí o desemprego grande. Eles não criaram um único emprego fora da prefeitura. Não foi criado nessa gestão de 20 anos. Decisões. E um erro gravíssimo que esses gestores cometeram. Nós ficamos de fora do polo da Sulanca. Todo mundo ganhou dinheiro no polo da Sulanca. E, brejo, na mão de Deus, ficou de fora. Eu acho que isso foi um erro gravíssimo. Que esses dois gestores, que tomaram conta da política por 20 anos. Fizeram para que acontecesse isso. Veja, algumas pessoas comentam também. É público e notório. Já tive até algumas fotos suas com Roberto Asfora. Houve uma aproximação sua com Roberto na eleição de 2016. Houve até uma notícia de que poderia Mesquita ser um vice de Roberto Asfora. E aí agora Mesquita comenta a respeito disso. Que não foram boas gestões. Olha, veja só. Não foram boas gestões. Mas quando você compara a gestão de Roberto Asfora com a gestão de Edson. Você vê Roberto Asfora na dianteira, né? Você vê ele pagando em dia. Que eu acho que isso é uma obrigação. Pagar em dia é uma obrigação do gestor. É uma obrigação dos gestores pagarem em dia. Agora você olha, olha, olha. Mas não vê uma grande obra de Roberto Asfora. Ele passou oito anos para fazer a policlínica de São Domingos. Foi uma grande obra. Mas foi dois mandatos para ele fazer aquela clínica lá. E essa sua aproximação com o Roberto, houve algum convite da parte? Não, eu não tenho aproximação com o Roberto. Eu não tenho, assim, atualmente eu não tenho aproximação com o Roberto. Me dou bem com o Roberto Asfora. Chegou a ser convidado para esse serviço? Não, não. Cheguei a ser convidado na política passada, né? E não aceitou? Foi. Não, o meu partido também tinha problema e ele não fazia, não tinha interesse em participar da política também. E aí, doutor Mesquita, o prefeito Lago também, você aceitou ele? E é uma curiosidade nossa saber a sua opinião sobre a administração do prefeito Lago. Foi seu colega na Câmara também, Lago? Não, não. Não foi do meu colega, não. Mas aí, como se houve essa administração? Na época, ele foi candidato a vice, perdeu a eleição. Ele foi vice de EPS, perdeu a eleição. Ele não foi do meu colega, né? O meu colega foi... Foram outros, ele não. Eu vejo a gestão dele e eu lamento a gestão dele que ele está fazendo. É uma gestão muito pobre, né? Muito pobre, deixando o município no atraso. Deixando o município numa situação praticamente aí de decadência, né? Eu até torci por ele no início da gestão. Torci por ele, que ele fizesse uma boa gestão para o município. Mas ele está no terceiro ano. Eu não acredito que ele melhore. Com mais um ano, ele tente reverter isso, não. Na sua opinião, o que se dá a essa situação da administração de Lago, que para muitos aqui em Brege é um desastre? Eu acho que... O grande mal dele foi a aliança com Edson, né? Isso aí prejudicou muito ele, né? O senhor acha que Hilário manda na prefeitura ou Edson manda? Eu acho que Edson manda na prefeitura. Infelizmente, infelizmente, Edson mandou na prefeitura. E Hilário não tem vida própria? Não tem vida própria. Ainda tem tempo de reagir, mas eu acho que ele não reage, não. E como tem observado essa questão de Frailan? O pessoal comenta muito que o Frailan pode ser o candidato do Grupo Boca Preta 2020. Eu acho que todos, todo bregense pode ser candidato a prefeito, né? Todo mundo, até você que está me escutando, pode ser candidato a prefeito. Todos nós podemos ser. E eu acho que quem quiser ser, que seja candidato a prefeito, né? Então, nada contra a candidatura dele, não. Eu acho que se ele quiser ser candidato... O senhor conhece o Frailan pessoalmente? Não, não conheço pessoalmente, não. E aí, como o senhor vê também, essa questão política, né? Porque é um grupo que... O senhor nunca fez parte do Grupo Boca Preta? Não, já fiz parte da época de Zainá. Quando eu era Zainá, o líder, eu fazia parte, né? Um grupo tradicional aqui da cidade, durante muitos anos. Esse grupo migrou, inclusive, de Zainá, boa parte para Edson. Agora tomou conta durante muitos anos. E Hilário, que é o prefeito. Mas existe agora essa situação de Frailan que possa ser o candidato a prefeito do grupo lá na frente. O senhor acredita que pode haver um rompimento entre Edson e Hilário por conta disso? Eu acredito que não, eu acredito que não, sabe? Eu acredito que não. Acho que Hilário vai baixar a cabeça e vai entregar. Ok, então. Agora, eu só lamento, né? Porque ninguém conhece ele. Ninguém conhece esse Frailan. Ele é uma pessoa desconhecida. Eu acho que ele tem que se apresentar para a sociedade. Ele tem que dizer quem ele é, para a sociedade. É verdadeiramente quem ele é. E que seja candidato, né? Que seja candidato. E vamos disputar com ele, né? Então é isso, pessoal. Continuando aqui nossa entrevista com o doutor Mesquita. Muita gente aqui conhece ele porque é médico aqui na cidade. Já fez muitas cirurgias. Muitas crianças, inclusive, nasceram através dos trabalhos dele. E aqui é uma pessoa que pacata. A gente não vê o doutor Mesquita aqui na cidade com alardes. Não vê o doutor Mesquita soltando fogos. Aquela coisa. Está bem quietinho, bem na dele. Mas tem feito seu trabalho durante muitos anos. Trinta anos já aqui na cidade. Veio para cá por intermédio de José Inácio. Prefeito, então, naquela época. E o doutor Mesquita agora afirmando aqui para a gente, na Estação Notícias e TV, que tem sim pretensão de, em 2020, ser candidato a prefeito em nossa cidade. Para nós aqui do Estação TV é uma honra conversar com ele e com todos os bregenses que pretendem também disputar a eleição do ano que vem. Porque o nosso Estação Notícias e TV é um canal importantíssimo para a democracia, para o bregense ficar muito bem informado. Então, doutor Mesquita, é um prazer enorme conversar com o senhor mais uma vez. A gente agradece aqui. Ficam seus esclarecimentos para a população bregense. Muitos esclarecimentos foram feitos hoje aqui. E suas considerações finais também. Tenho certeza que essa é a primeira de muitas outras entrevistas que virão. com certeza há tantos. Eu agradeço a oportunidade de falar para o seu blog. A gente sabe que o seu blog é o mais visto aqui em Brejo da Mãe de Deus e em toda a região também. Graças a Deus. E acho que a política, para encerrar a minha participação, vou dizer que a política não tem dono. Esse negócio de ter dois lados é muito ruim. É muito ruim. E eu acho que o Brejo da Mãe de Deus merece uma nova opção. E é para isso que eu quero me propor, em 2020, uma nova opção para o povo do Brejo da Mãe de Deus. Eu acho que eu sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa trabalhadora. Eu acho que eu deixei minha marca por onde eu passei, do meu trabalho, da minha honestidade. na Câmara, dizem que eu fui o vereador mais honesto. Eles dizem hoje aí, dizem até que eu não gosto de dinheiro. E é isso aí. Para encerrar, eu acho que é isso que eu quero dizer. Muito bem. Estive aqui, gente, na residência do médico Dr. Mesquita, Luiz Carlos Mesquita. Tem seu consultório aqui em Brejo, na Avenida. Há 30 anos aqui, muito conhecido da nossa população brejense. Também tem maior carinho por ele, maior estima. E é isso aí. Dr. Mesquita, mais uma vez, obrigado pela entrevista. E sinta-se sempre à vontade, quando quiser falar com a nossa população brejense, conversar aqui através do nosso Estação Notícias e TV. Eu que agradeço. Agradeço a você a oportunidade. E a todo o povo do Brejo, eu mando um abraço. Obrigado. Muito bem. E a Anderson Mesquita, direto aqui da casa de Dr. Mesquita, com imagens de Marcos Félix, aqui a gente para o blog Estação Notícias e TV. Aqui a gente se vê, a gente se fala.